Ó, aqui é retrospectivo 2011 e já existia aqui, ó, corrupção, vocês me caíram em 2011, 2010 e 2011, ó, já existia corrupção. Então não é de hoje, não é de hoje que tem, né, aí ó, em 2011 já existia aí, ó, o Wall Street, aí existia toda essa corrupção, e agora, e agora é que o Lula, agora é que o Lula vai ser, pode ser preso aí, sei lá, condenado, não sei se ele vai ser preso, né, aí o governo é alvo de hackers, governo é alvo de hackers. Então, pessoal, então não é de hoje, é o buraco que é mais em cima, que é mais de ozônio, isso tudo 2011, imagina, hoje em dia como deve estar, hein. Então é isso aí, pessoal, então não é de hoje que existe essa corrupção inteira aí, né.